Transcrição e Legendas Pedro Negri Passando no canal para mais um blogão informativo do dia Passando para informar a vocês sobre os novos conteúdos do canal Data e hora que eles vão ser publicados Mas sendo que o nosso canal tem vídeo novo hoje Que são publicados todos os dias às 4 da tarde Então todos os dias vocês assistem um vídeo novo às 4 E pela manhã já fico sabendo as novas criações do canal Data e hora que eles vão ser publicados Mas peço a vocês gente De repente estão entrando no canal pela primeira vez Ainda não se inscreveram nesse canal Se inscrevam para ajudar o canal a crescer Ative o sininho das notificações Como eu falei aí o canal tem vídeos novos todos os dias Para você estar assistindo os vídeos novos do canal E outra coisa também O canal né gente Tem aquele botãozinho azul ali Seja membro De repente você quer se tornar membro desse canal É só clicar em qualquer vídeo que você vê Do canal Está escrito em azul seja membro Clica ali Preenche os campos ali pedidos né Se tornar membro Tem uns benefícios lá Que você vai saber Na hora que você está se tornando membro E já na entrada do canal Tem uma playlist de vídeos exclusivos para os membros E tudo que a gente publica aqui no canal Tem as redes sociais do canal Então na descrição Vou estar deixando o link aqui do Instagram Tá como Vani Dicas Caseiras O link da página Tá como Vani Dicas Caseiras também E no Face normal Tá como Vani Aventura Leandro E qualquer dúvida também Que vocês tiverem Tem o link aí do contato comercial do canal Que vocês podem estar mandando uma mensagem aí Para a gente Tá bom? Então gente Vai ser o olha que lindo Desse sabonete Eu usei um sabonete desse aqui De La Fruta E fiz sete sabonetes É uma multiplicação Usando só ele Me pediram A seguidora me pediu nos comentários Vani faz uma multiplicação desse sabonete para mim Ele é de maçã Então aqui estão rendendo sete sabonetes Lindíssimos E eu estou usando As novas forminhas do site Olha que lindo Olha essa forma aqui Que sonho Com fundo todo decorado Gente de abelhinha Esse conteúdo vai ser publicado Dia 25 de setembro Às quatro horas da tarde Mas no momento que o vídeo entrar no ar A gente tem um cuidado De voltar aqui E colocar o link da receita para vocês Vocês vão se apaixonar Por essa multiplicação Você compra só um E faz sete É sonho E com três dias Já pode plastificar e ser usado Por quê? No momento que a gente desenforme São frescos Tem que deixar dentro de casa Nesse formato Em pézinho secando Com três dias Você pode plastificar Usar Ou vender Né? Porque vocês vão se apaixonar Por essa receita Pouquíssimos ingredientes Mas porém Ele vai virar uma pedra Como vocês gostam No canal Né? Fala Vani Eu gosto de sabonete Tipo pedra Que com três dias A gente bate O bichinho Sai estralando Foguinha ali Então é nesse formato É perfeição Gente E a essência Foi só dele Né? O sabonete Porque ele é muito Ele é alta Perfumação Um sabonete vegetal Do sonho Vocês vão Ficar de boca aberta Mais conteúdos Aí pro próximo mês Olha essa pasta De brilho De clorativo Sonho Momento Que a gente tá passando No mundo aí Essa pandemia Tô vindo com a pasta Aqui pra gente Higienizar nossas louças Porque que entrou Clorativo Gente Nessa pasta aqui Então é pra tudo Pra alumínio Inox Todas as louças Pra tudo Limpar fogão Geladeira Tudo Aonde você quiser Bancada Olha que linda Eu tô usando ela ali Tô usando muito Ela aqui na minha pia Olha esse aqui Ó Tá aqui gente Que é só Deixa um trispinho De água no fundo dela Ali A bichinha de sol fácil Não Tô vindo com as top 10 Também do canal As rapidinhas Olha aqui Uns 50 E 100 ml de óleo Esse aqui gente Também Vocês vão se apaixonar Essa aqui também É uma mistura Uma mistura mágica Aí pra tudo 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 Vocês vão se apaixonar Todo canto da casa No borrifador Tudo Tudo É uma receita Que com 5 reais Você vai fazer 12 litros Tá bom Faz hoje Vende amanhã Outra top 10 Também As rapidinhas Olha que lindo É sonho Gente É possibilidade Então como eu falei O site MVM Que é em parceria Com o canal Dessas formas Tem dois números Tem um link Aqui na descrição Do site E lá Naquele link Tem dois números Do zap Da loja De repente Você viu Uma forminha Aqui E entra lá Não está disponível Manda uma mensagem Que assim que chegar Eles avisam Para vocês O site O site Hoje abrange Todos os produtos No ramo Da saboaria Que o saboeiro Precisa Para fazer Sabões Sabonetes Eu confundo Decorado Tudo Tem um lauril Tem glicerina Tem toda linha De essência Base de óleo Para sabonetes Tem essência Para sabão líquido Detergente Amaciantes Tudo Tem a soda cáustica Sol Olha aqui Que linda Tem a panela De cerâmica Bicarbonato Barreira Tudo Todos os produtinhos Que o saboeiro Gente Essa é nova Eu já gravei Com ela também O saboeiro Precisa Olha essa oval Tem lá Então você clica No link Né Ó Essa aqui Eu sou apaixonada Por ela Olha essa aqui Gente Eu gravei Com a oval Mas a quadrada Aqui Olha essa forma É sonho E vão chegar Muito mais Modelos Eles vão chegando Né E vão colocando Disponível Lá Essa aqui Da árvore da vida É 150 gramas No sabonete Desse É só o balzinho Aqui É esse aqui Então é muita Novidade Tá bom Deixa eu passar Ela pra cá É muita forma Né Amensuados Então gente Fiquem atentos Aí Assim que entrar No ar O link Vem pra cá Tá bom Mas hoje Vocês assistem Um vídeo aí Do dia É um vídeo Exclusivo Já vou enrolar Um vídeo Exclusivo Pra vocês Tá muito like Gente Tudo que eu falei Reforce aí Siga o canal Nas redes sociais No mais abençoados Fiquem com Deus Tá bom Tchau 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 Obrigado.